Porque agora eu quero falar com vocês aí de um projeto que acontece no presídio feminino e tem o objetivo de ressocializar as internas com trabalho em troca, que garante aí a redução de pena. Rodrigo Lucas. A precisão na costura mostra o carinho e o cuidado para uma entrega perfeita. Assim são os trabalhos realizados dentro do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas. Aqui, as reeducandas têm a oportunidade de aprender e se profissionalizar ao mesmo tempo. De acordo com o Jusciane Aparecida, diretora da unidade, o trabalho feito pelas sentenciadas é em regime de redução de pena. E através deste projeto, a penitenciária já ajudou muitas instituições e firmou muitas parcerias no município. Isso é muito importante, porque conta muito com a disciplina delas e a remissão também, que é muito importante para elas poderem estar saindo. Quer dizer, aqui, além de elas não ficarem ociosas, elas ocupam a cabeça e fazendo várias atividades e ajudando o próximo também. Isso, é muito importante, porque elas, né, nível de ressocialização, elas saem daqui já pensando no que vão fazer lá fora. Além de ajudar algumas entidades, as reeducandas também produzem os seus próprios materiais, como lençóis e até os próprios uniformes utilizados por elas. Hoje também a gente tem uma parceria com a Pastoral Carcerária, que fizeram as doações dos tecidos para a nossa instituição e elas estão confeccionando lençóis também para elas. E doação de linhas, que confecciona os terços também para a igreja católica. E o Hospital Auxiliadora, que a gente está com essa parceria desde 2020. A oficina de costura iniciou a produção em agosto do ano passado. Desde então, não parou. Somente aqui foram mais de 1.500 utensílios, que ajudaram várias instituições de Três Lagoas e toda a região. Além disso, o projeto ainda ajuda as educandas a terem uma profissão ao saírem do estabelecimento penal. Fui grata em poder ajudar alguém, ter saúde para poder fazer isso. Eu me sinto bem, me sinto mais viva, me sinto mais um pouco perto de vocês. Não é porque a gente está presa que a gente não consegue, consegue sim, ajudar.